I'm a bitch on the track Regalizei, até os caros que tenho Brasil, eu comprei, não é nada que veio e vão, eu sou o whey, foi na base ao esforço e dedicação, nada roubei, pode demorar Mas vivo legal, mas vivo legal, porque eu vivo legal, eu ando legal, eu curto legal, eu vivo legal, eu ando legal, eu curto legal, roubar não vale Mentir não vale, ou sentar não vale, pior matar, é melhor estudar, do que roubar, embatadar, pra comer a vontade Viver na paz é animal, ao invés de viver de mentiras, pode demorar, mas vivo legal, pode enroxar, mas vivo legal, porque eu vivo legal Eu ando legal, eu curto legal, eu vivo legal, eu vivo legal, eu ando legal, eu curto legal, isso é stress É isso é stress Regalizei, 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 isso é stress Regalizei, 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 reg